O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? O que é que está no bridge, meu filho? Legenda por Sônia Ruberti